Boa tarde, Alemão. Boa tarde. Quando que o Curuçá foi fundado? Em que ano da fundação? 28 de maio de 1948. Caramba, muito tempo atrás. Você pode falar para a gente os fundadores? Os fundadores lá, na verdade, naquela época. Tem o Nico da Farmácia, o Chiquinho do Barbo, o Neixicaba do Mercado. Em Branca, eles estão até hoje em vida? Não, a maior parte deles não estão em vida até hoje. Eram todos residentes ali da região, da Curuçá mesmo? Na época eram todos residentes ali, eram os comerciantes. E o Curuçá, quando iniciou, em que campo eles jogavam? Eles, quando iniciou, iniciaram no campo da famosa Praça... Próximo ao ginásio da Xinguício, né? É Praça Jaguamitanga, né? Então ali tinha um campo que hoje não tem mais, é uma praça, né? Praça comum. Aí depois disso aí, vocês desceram para o CDC, Zé Quinha? É, depois disso nós fomos para o CDC, Zé Quinha, né? Se formou há alguns tempos. Tá, e a diretoria atual? Quem permanece? A diretoria atual são os elementos novos. São flores, carlinhos, o José Carlos, mais conhecido como Saca. Esses são alguns dos integrantes da diretoria atual, né? E o Curuçá, até hoje, no início do Curuçá, ele jogava quais categorias? No início eu jogava só o esporte. E ao decorrer dos anos, foi criado o juvenil. Foi criado o juvenil, aí tinha o juvenil e o esporte. No decorrer dos anos. Tá, e atualmente, qual categoria que joga? Hoje, atualmente, só tem só o veterano, né? Você fala para a gente o horário que o veterano joga, o dia? Jogo de domingo, no horário mais ou menos de nove, entre nove e dez horas. No CDC, Zé Quinha Barbosa, né? No CDC, Zé Quinha Barbosa. E estão disputando algum campeonato? Ou só mistoso? Não, atualmente só jogam só mistoso, né? Certo. E as conquistas do Curuçá, passa para a gente aí, né? O Curuçá foi vice-campeão, duas vezes, pelo torneio patrocinado pela Liga de São Miguel, Liga Esportiva de São Miguel. Na época do Luiz, o famoso Luiz da Azulina, né? E fomos também campeão na Fundo, um campeonato noturno lá, realizado pelo Bahia, né? Um que fazia, na época fazia, fazia torneio, fazia as promoções de torneio. E mais, na Vila Curuçá, teve o Padre Goulart lá, que nós fomos campeão lá. Isso, o meu parceiro, o Alemão, que estava presente, inclusive, ele pode falar a data com mais precisão. Boa tarde, Alemão. Fala um pouquinho da história aí. Dia 7 de setembro de 69. Ganhamos do Corinthians, do Alvange e do São Jorge. Padre Goulart na Curuçá, quatro times de respeito. E em São Miguel também, nessa época que vocês foram vistos, vocês também foram campeão de São Miguel, né? A Liga tinha, no mínimo, 32 times, 34, eram vários times que disputavam esse campeonato regional da Liga. É, era um grande número, era um número. Às vezes, ultrapassava, chegava ali, chegou até a época de 60, 60 equipes, né? E naquela época existia quadro A e quadro B, né? Então, era bem diferente dessa atualidade, né? Nos dias de hoje, hoje, campeonato com 12 times, eles já estão falando que é campeonato. Antigamente, era bem disputado vários times, grandes equipes, né? Então, o time, para chegar numa final, realmente tinha que ser muito bom, né? E hoje, vocês poderiam falar aí como que isso revive o Curuçá como time? O Curuçá vive assim, não tem uma arrecadação, não tem um grande número de associado, mas sobrevive da própria diretoria, que faz alguns bimbos internos, assim, uma rifa, ou então, de seus próprios bolsos, é que se mantém na equipe, né? Certo. E vocês jogaram no Curuçá? Não, eu joguei, pra dizer que jogaram, não, né? Eu partei da equipe B, né? Nunca fui um elemento de... Abre, né? Para o futebol. Só serviço só para ser diretor, porque eu fiquei como diretor no esporte, clube, vira Curuçá, praticamente 25 anos. Sim, é. E, pelo jeito, serve um zagueiro, né, Claudão? É. Só sobre isso aí, né? Só sobre a qualidade de ser um... O Gamisa 10 eu não tive, meu, né? Nem um Gamisa 10, nem um 7, né? E o Alemão? O Alemão também jogou no Curuçá? O Alemão, a gente, até no início da minha carreira, a gente, joguei com o Alemão, joguei contra, a favor, o Alemão é um excelente ver a pista aí. E jogou no Curuçá também, Alemão? Joguei, joguei bastante. Joguei de 69, uns 3 anos, para o futebol, para o futebol, para o futebol, para o futebol. Joguei na futebol, para o futebol, para o futebol, para o futebol, durante 30 anos, um no um ou no outro. E volante, meia-direita? Meia-esquerda. Meia-esquerda também, né? É, quando eu peguei você, você era... acho que meia-direita o volante, como você já jogou. Eu era um jogante meia-direita, né? Tinha uns jogadores que só viriam 10, né? Eu, para mim, não fazia 10, assim, com a hora, eu não tinha que ver, eu queria jogar. Eu até não queria ver isso aí, escolhi a camisa. O Alemão foi um elemento, sempre foi muito disputado pelos clubes, né? Não só jogou no Curuçá, não só jogou no Avanti, também que jogou esses amador da Nitro, né? Então, é uma equipe que ele participou, mais outras equipes, ele mesmo estável, né? Então, e nós fomos parceiros na diretoria durante muitos e muitos anos, junto com nossos familiares, né? E o Alemão, ele... Avante, Curuçá, Nitro... Joguei no Guarani, eu andei por aí um pouco. Aí, aí, o maior rival do Curuçá, qual que é o maior rival do Curuçá? Não, a rivalidade na Curuçá é feia, né, Curuçá é um monte. Curuçá é um monte. E quando, vou contar até uma história, quando o campo mudou lá para cima, lá onde era a praça lá, um jogava de manhã e outro à tarde, eles brigavam todo fim de semana, um ia lá e serrava a trava de madeira para o outro não jogar de manhã. É, porque não seria, não seria porque tinha essa briga, né? Porque eu jogava das oito às duas, volto das duas até eu escurecer, mas dá uma rixa feia. Mas, normalmente, os times do mesmo campo, da mesma região, sempre tem... Até hoje, porque a gente sabe que o Atlante existe, tem o Curuçá, se fazer um jogo, se um, de repente, estiver em melhores condições que o outro, chega na hora e muda tudo, né? Tinha aquela tradição como se fosse um profissional mesmo, o Corinthians do Palmeiras, né? Então, a rivalidade, a gente sabe que ali era... E a paz voltou lá embaixo, né, que só que nasce o Ataís, o Claudio entrou numa corda, aí ele se calmou, aí foi fazendo mais amizade, mas era feio. É, a partir do momento que teve esse contato mais próximo, aí vai conhecendo as pessoas, né? Vai ter essas conversas, um ajudando o outro, as coisas vão melhorando. Mas eu lembro que o tiramento era complicado. E o... as cores do Curuçá, conta pra gente aí. As cores do Curuçá é verde, azul e branco. Verde, azul e branco? Sim. Tem algum significado, assim, do que disso? Não, nunca, nunca ninguém falou nada, né? Simplesmente foi por escolha comum, né? E quando eu cheguei na época, ela já tinha que resistir a essas cores, né? Nunca se discutiu o porquê dessas coisas, né? Tá certo. Vou falar um pouco de resultados aqui da Varja, depois a gente reconhecer as conversas. Amistosa e Trintões 4, Aê Rogru 1, Lorena 4, Mallorca 5, Master PDS 2, Vila Robertina 2, Comunidade Amigos 1, Bardella 2, Praça do Ouro 5, Bagasso de Alujá 3, Jardim Débora 2, Artur Alvim 1, Excluídos 5, Jardim Sibeli 2, Núcleo Veterano 2, Maremança 1, Alvim 2, Bom Sucesso 3, Santana Itaquerense 4, Asas do Passado 2, La Pena 3, 8 de Maio 3, Lagoa Seca 0, Jardim São Pedro 5, Bandu 43, Jardim Danfe 1, Vila Paulina 1, 1, Clandestinos 1, Vila Paulina A 1, Inquer 0, Juventus da Jacuí 3, Gema 1, Real Madrid do Jardim São Pedro 0, Chuá Chuá 2, Botafogo de São Mipiel 0, Entre Amigos 0, Campeonato Regional de Amanheir Menino 60, São Mateus 6, Monstrão 2,